Eu estou completamente obcecada, rendida pra Rebelde Netflix. Eu amei a série, amei a série e precisava gravar um vídeo conversando sobre essa temporada do começo ao fim com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música pop, séries, filmes e outros assuntos. Eu sou muito fã do RBD, muito mesmo, sério, tem vários vídeos aqui no canal sobre o RBD. E mesmo assim eu estava muito animada pra assistir a versão da Netflix, pra assistir essa extensão de Rebelde produzida pela Netflix. Saiu vídeo aqui no canal de primeiras impressões sem spoilers, porque a Netflix tinha me mandado os dois primeiros episódios da série pra assistir. E aí hoje, dia 5 de janeiro, os outros... na verdade toda a temporada foi liberada e eu assisti os outros seis episódios. Preparei um roteiro pra conversar com vocês, mas é um roteiro bem bagunçado, bem... Sem uma organização específica, eu só quero comentar o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, porque também tiveram coisas que eu não gostei. Quero falar sobre a temporada, de forma geral, com comentários variados, com spoilers. Se você gostou da série, já aproveita, se inscreve no meu canal, por favor, por favorzinho. Tô tentando chegar aos 40 mil inscritos. E foi uma jogada difícil pra chegar até aqui, então apoie meu trabalho, me ajuda muito. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Rebelo de Netflix, então, chegou na plataforma hoje com oito episódios. Os dois primeiros, eles são um pouquinho mais longos. Eles têm entre 45 e 40 minutos, se eu não tô enganada. E os seguintes são um pouco menores. Eles têm ali 35 minutinhos de duração. E o último, ele volta a ser um pouquinho maior. Eu tinha visto os dois primeiros, eu já falei sobre os dois primeiros aqui no canal. Mas a impressão que eu tenho é de que as coisas que eu menos gostei na temporada estavam nos dois primeiros episódios. Então, os outros seis episódios foram muito legais de assistir. Claro que a gente tem clichês, a gente tem coisas que, por vezes, são previsíveis. A gente não tem grandes reviravoltas inesperadas. Mas a série entrega tudo que ela se propõe a entregar. Obviamente, ela não entrega assassinatos e mundos fantásticos e grandes suspenses. Mas se a gente fizesse ver isso, a gente tava assistindo, sei lá, Game of Thrones. Entendeu? E não Rebelde. Rebelde tem um objetivo e entrega o que se propõe a entregar. O primeiro episódio, então, ele apresenta os personagens. Ele apresenta os oito personagens principais em que a série realmente gira ao redor. A gente tem a Jana, que é filha da Pilar, personagem lá de Rebelde 2004. E ela é uma cantora famosa, que decide que ela quer ser levada a sério pelo seu trabalho. Então, ela entra no L2A por conta disso. Ela é filha de um grande produtor, mas ninguém leva a sério o trabalho dela. A gente tem o Luca, que é argentino e vem pro México pra estudar no L2A School. Mas ele vem porque o seu pai quer que ele estude a administração. O pai dele faz parte do conselho da escola. Mas ele, na verdade, é apaixonado por música. E o pai dele é um pai ausente. E a curiosidade principal aqui é que o Luca é um colute. A gente também vê um pouquinho sobre o Esteban, que conseguiu uma bolsa. Mas que esconde um segredo que tem a ver ali com o Luca e com o pai dele. Tem o Dixon, que, na verdade, o nome dele é Guillermo. Ele é colombiano. Aparentemente, ele tem mais experiência na vida. E ele tá ali entrando naquele mundo também. A gente tem a Andy, que já mostra ter uma relação complicada com o namorado da sua mãe. Ele não é muito legal. E ela tá ali porque ela também é apaixonada por música. Todos eles são. A MJ vem de uma família religiosa. Ela quer seguir algo diferente disso. Eu não tinha gostado muito da MJ no começo. Porque eu achei um pouco forçado o jeito dela falar inglês do nada. E misturar as coisas. E um jeitinho que não tinha me conquistado. Mas a MJ me surpreendeu muito na temporada inteira. E ela acabou sendo uma das minhas personagens favoritas ao longo da temporada. Então, assim, cresceu demais pra mim. A gente também tem a Emília, que é interpretada pela brasileira Giovanna Grigio. A Emília é a garota sem papas na língua. É a garota que é considerada a mean girl. A garota realmente que é a malvada. Que é a popular. Mas ela também tem muito mais além disso. E ela vai mostrando tudo isso ao longo da temporada. E a gente tem também o Sebas, que começa a temporada como namorado da Jana. E ele é ex-namorado da Emília. E a mãe dele é, aparentemente, chefe de governo. Prefeita da cidade do México. E futura presidente. Candidata, futura candidata à presidência. No meio do estudo a gente tem a Serena Diretora. Um mural ali no meio do corredor. De homenagem ao RBD. Porque o RBD existiu naquele universo. E a gente tem todos esses personagens se inscrevendo na R2A. Porque eles querem participar da batalha de bandas. Do programa de excelência musical, na verdade, que existe ali. E que promove uma batalha de bandas. Eles querem se aperfeiçoar nas suas carreiras artísticas. Todos eles são músicos. Todos eles têm isso em comum. E o primeiro episódio, ele acaba com um trote acontecendo. Que faz ali o pessoal cantar uma música do RBD. E um incêndio acaba acontecendo. E é assim que o primeiro episódio termina. Já no segundo episódio, a gente vê as consequências para esses seis personagens principais que estavam ali no trote da seita. Que são os seis alunos novos do colégio. E a gente vê como as coisas se desenvolvem. A Jana, ela assume a responsabilidade. Porque ela acha que ela é a que menos tem a perder. Apesar disso, ela passa o episódio todo tentando encontrar os culpados. Todos eles recebem os seus castigos. E a gente vê ali eles começando a se aproximar. E também as audições para a batalha de bandas acontecendo. O Luca entrega uma audição emocionante, belíssima. E uma mensagem para o pai dele. E a gente já percebe ao longo do episódio. Que apesar de ele agir como cuzão na maior parte do tempo. É porque faltou afeto. Faltou carinho na vida dele. Ele está tão acostumado a ser desprezado pelo pai. Que ele acha que todo mundo vai tratar ele dessa forma. Que ele não se permite criar conexões. O Dixon e a MJ entregaram audições muito autênticas. Muito originais. Eu gostei demais. Já o Esteban e a Andy entregaram audições apenas instrumentais. Eu queria ter visto vocais também. Porque a gente sabe que os atores cantam. Mas acho que na temporada toda eles acabaram se colocando na banda. Que foi formada como instrumentistas acima de qualquer coisa. O Luca é a pessoa que acaba realmente limpando a barra da Jana. Ele descobre. Ele na verdade prova a verdade para a Selena diretora. E a Jana consegue fazer a sua audição também. Ela canta uma música original que se chama Este Sentimento. E eu queria ter gostado mais. Eu gostei da música. Mas eu achei que eu tomo presença de palco ali na performance dela. Achei a performance meio esquisita. Não gostei tanto assim. E realmente o segundo episódio acaba com a Selena concluindo. Que é possível que a seita esteja de volta. A seita que foi uma parte muito importante de Rebelde 2004. Rebelde Televisa. Então a gente segue para os outros seis episódios. Que são um pouco menos introdutórios. Os dois primeiros cumprem funções muito específicas. Apresentar os personagens. Apresentar o programa de música. A batalha de bandas. E a seita. A volta da seita. E também mostrar um pouco do talento desses personagens. No episódio 3. Os seis protagonistas continuam então tentando descobrir quem é que está por trás. Do que está acontecendo. Quem são os culpados. Tem uma cena muito engraçada no episódio 3. Em que os seis estão ali conversando. A luz acaba. Depois a luz volta. E a MDA diz assim. Luz. Graças Jesus. E foi nesse momento que a MDA me conquistou. Eu falei. Não. Não é possível. Perfeita. Maravilhosa. Me conquistou bem aqui. E foi isso. Entendeu? A formação de bandas acontece no episódio 3. A gente vê ali a MJ e a Angie se unindo. O Esteban e o Dixon. Depois os quatro se unem. Mas a Jana ainda está cantando com o Sebas. Que é o seu namorado. E a gente vê um cover da Jana e do Sebas. De Kore. Que é uma música em espanhol. Da dupla Jessie Joy. Que eu amo. Eu adoro essa música. Eu achei o cover muito bonito. A gente também vê. Que a Jana está muito desconfiada do Sebas. Mas ela acha que ele está por trás do que aconteceu. E o término deles vem aí. Depois que a Jana encontra uma camisinha usada no quarto dele. E não foi com ela. E ela também vê a máscara ali escondida. Na gaveta dele. Mas quem termina. Na verdade é ele. Eu queria que ela tivesse terminado com ele. Mas é ele que fala. A gente precisa terminar. Eu não aguento mais. Vou ser desconfiando de mim. Logo depois o Sebas vai o quê? Já corre atrás da Emília. Para formar uma banda. Para cantar com ela. E também quer voltar a namorar com ela. E a Gigi Grigio. Assim absolutamente perfeita. Solta para ele um miragatinho. No meio da frase. Mundinho Gigi Grigio. Entregando expressões em português. No meio de frase em espanhol. Absolutamente perfeita. O Luca começa a receber algumas mensagens secretas. Que dizem para ele entrar na banda. Para sabotar a banda. Que está sendo formada ali. Então com isso a gente vê a Jana. E o Luca entrando na banda. O Esteban está que está. Tentando descobrir a senha do Luca. Porque ele quer investigar ali. O mistério dele. Que tem a ver com o pai do Luca. Depois a gente descobre o que é. Obviamente. Nesse momento inclusive. A MJ aparece. E acaba beijando o Esteban. E a Jana vê. Já causa uma confusão. Um triângulo ali. Amoroso no começo. Mas. Uma das melhores partes. Do terceiro episódio. Com certeza. Foi a Andy. Sendo muito cadelinha da Emília assim. E a Emília beijando a Andy. Fofinhas. No episódio 4. A gente vê o Luca sendo obrigado. A ajudar a seita. Vamos comentar os momentos altos. Do quarto episódio. Que eu não preciso ficar repetindo. Tudo que acontece. Porque vocês assistiram. Se vocês estão vendo esse vídeo. Momentos altos para mim. Tá bom? Dixon falando. Para o Esteban. Que ele é um pouco bissexual também. Eu amei. Achei assim ó. Tudo para mim. É sobre isso. A revelação do Esteban. A gente descobre que ele foi abandonado pela mãe. Que ele achou que a mãe tinha morrido. Mas ele descobriu que ela está viva. E que ela dava aula de música para o Luca. Então tem um possível envolvimento ali. Do Luca e do pai dele. Ah. Um outro ponto altíssimo desse episódio. Foi a cena de sexo. Entre a Jana e o Esteban. Eu não estava esperando isso. Eu achei que essa não fosse a vibe da série. Achei que seria bem tranquilo nesse sentido. De repente a gente tem uma cena de sexo. Quase explícita. E logo depois a Anitta falando para ele que o zíper dele estava aberto. Do Esteban. Passei um pouco mal nesse momento aqui. Enfim. E a gente termina o episódio com a Emily e com o Sebas cantando Britney Spears. Hit me baby one more time. Enquanto o Esteban é espancado pela seita. Achei tudo também. Gostei muito da performance dos dois. No episódio 5. A gente vê a festa da Jana acontecendo. E a gente vê um plano sendo desenvolvido pela Jana com os colegas para realmente desmascarar o Sebas. Essa festa rendeu bons momentos. Bons momentos da MJ cantando. Fazendo uma performance com o Dixon e depois uma de um cover da Selena. Também tivemos aqui a Andy sugerindo que eles cantassem Taylor Swift e depois Marley Cyrus. Eu amei as sugestões. O Dixon todo preocupado com a MJ porque a MJ se oferece ali para ser a pessoa que vai realmente colocar o plano em prática. Que vai tentar embebedar o Sebas e tirar a verdade dele. E o Dixon está assim preocupado. Já assim ó entregue. Apaixonado. A gente tem as nossas namoradinhas. A Andy e a Emília. Transando pela primeira vez. E é a primeira vez da Emília com uma mulher. E elas são tudo. Sinceramente tudo para mim. O Esteban manda a braba para o Luca. Conta para ele sobre a mãe que ele está procurando. A gente tem a MJ bêbada. Perfeita tentando ali desempenhar o seu papel. O Sebas percebe o que está acontecendo. Mas ele confessa para a Jana depois. Que realmente foi ele quando não tem câmeras gravando. Então a gente não tem provas. E eu estava assim. Ah não gente. Pelo amor de Deus. Não. O Sebas está se passando. Está interpretando o papel aqui. Não é possível que ele seja o responsável por tudo. Só que aí a cena final é a revelação da Anitta envolvida com a Seita. E o Sebas obviamente também. Eu realmente não esperava por isso. Eu estava já me convencendo que o Sebas tinha a ver. Mas a Anitta envolvida eu não tinha me ligado ainda. Confesso. O episódio 6 é o episódio da Faixa Salva-me. Cada banda concorrente da Batalha de Bandas recebe uma música do RBD para fazer um cover e apresentar com um videoclipe. O momento em que a gente vê todas as bandas ensaiando as músicas do RBD que cada um recebeu. E a gente tem um medley do RBD. Foi tudo para mim. Eu amei. 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 Muito. Mesmo. A nostalgia no momento perfeito. Sobre o cover que a gente teve ali de Salva-me da banda principal. Eu acho que assim. A parte sonora é um pouco diferente. É muito diferente na verdade da versão original. E tudo bem. Eu prefiro o original. Mas ela continua ali para eu ouvir. Tudo bem o cover ser diferente. É para isso que serve um cover. Mas a parte visual. O clipe que eles fizeram. Eu achei tão brega. De verdade assim. Achei breguíssimo. E o contrário do que a Jana tinha proposto que eles fizessem. Claro. O momento preto e branco que foca na carinha deles. Fofo. Mas as outras partes. Eu achei uma mistura de um monte de coisa que não ficou coeso. Visualmente falando. Não gostei do clipe. E ainda bem então que o Luca obrigou o Esteban a mandar o vídeo errado para a competição. Não. Estou brincando. Enfim. O Luca pressionado pela seita. Manda. O Esteban. Obriga o Esteban a enviar outro vídeo. O vídeo da Anitta. Ficando pelada para entrar no banho. Ao invés de mandar o clipe que eles fizeram. O Esteban faz isso porque ele quer mais informações sobre a mãe dele. E por conta disso. A banda é eliminada. A banda sem nome é eliminada. Nesse episódio a gente tem também o cover da Emilia e do Sebas de Soloqueira Tendo Silêncio. E eu gostei do cover. Mas o clipe também foi meio ousado. Né. E a cara de todo mundo com o clipe dos dois sendo mostrado. Foi assim. Impagável. Então a gente vai para o penúltimo episódio da série. O episódio 7. Eu gosto. Porque nesse episódio a gente começa a descobrir um pouco mais sobre os personagens. Eles começam a compartilhar os seus segredos. E a amizade entre esses personagens começa a se fortalecer. Porém. O Esteban está desaparecido. Ele está levando a culpa por ter mandado o vídeo errado. Mas ele saiu aí do colégio para ir atrás da mãe dele. Porque ele descobriu que a mãe dele estava tocando na cidade. Ai. E eu... Eu sei que o Luca faz muita merda ao longo da temporada. Mas eu amo ele. Sério assim. Eu amo o Luca. Gosto muito. Acho ele super divertido. E eu consigo entender da onde vem o comportamento dele. Sabe? Uma personagem que eu achei que eu ia gostar. E eu não me relacionei. Não me conectei muito. É a Jana. Eu achei ela um pouco chatinha. Um pouquinho entediante às vezes. Ela faz umas coisas meio de surto assim. Inclusive ela pega e decide ir embora. Depois que as coisas dão errado. Estava tão determinada. Estar indo no colégio. Ela pega e fala. Não. Eu não sou obrigada a passar por isso aqui não. E vai embora. Mas a gente tem também nesse episódio. Dois grandes momentos de revelação. A gente tem. O Luca sendo convidado oficialmente para fazer parte da seita. Porque ele tem um sobrenome que permite essa entrada dele. E aí ele descobre quem é que faz parte da seita. E a gente também tem a mãe do Esteban. Encontrando o Esteban. Na verdade o Esteban encontrando a mãe dele. No lugar que ela está tocando. E a revelação de que na verdade o pai do Esteban é o Marcelo. O Esteban também é um colute. O Esteban é irmão do Luca. Então assim. Eu acho que no começo não parecia que a série ia seguir por esse caminho. Não era uma revelação tão óbvia. Nos primeiros episódios. Mas conforme esse momento foi chegando na temporada. Eu já tinha sacado que era isso. Que ia acontecer mesmo. E eu gostei da reviravolta. Achei que para muita gente pode sim ser um pouco previsível. Mas eu gostei. Já no episódio 8. As coisas realmente vão se desenvolvendo. O Esteban conta para o Luca. Que é irmão dele. E o Luca acaba sendo um cuzão. Difícil defender esse personagem. Eu amo. E eu passo vários panos. Mas às vezes é difícil de defender. Os pais da MJ aparecem querendo levar ela embora. Crente é uma coisa difícil de lidar. Né? Crente assim. Desse jeito aí. Igual os pais da MJ. Querendo levar ela embora. Só porque ela não está cantando música religiosa. Gosta. Mas ela diz para os pais que vai cantar na final. E vai provar para eles. Que ela merece estar ali. Que ela merece ter essa chance mesmo. A gente também tem uma cena que eu achei absurda. Da Pilar controlando a comida da Jana. Tipo assim. Em 2022. Já deu tempo da Pilar virar uma boa pessoa. Desde 2005. Entendeu? Faz 15, 17 anos. Já deu tempo. Emília. Absolutamente rainha nesse episódio. Gigi Grigio. Conte comigo pra tudo. Emília. Conte comigo pra tudo. Entendeu? O Dixon também. Sendo muito o maioral. Entendeu? Enaltecendo a MJ. Do começo ao fim. O tempo todo. Teve um beijinho ali deles. Bonitinho. Gosto muito dos dois. Quero mais sobre eles na próxima temporada. A gente também vê a Jana voltando. E o Luca pedindo perdão. O Luca pede perdão. Usando essa palavra. Por um momento. Logo depois que ele pede perdão. A série corta pra uma cena dele ligando pro Sebas. E falando. Que na verdade ele tá tentando ainda sabotar a banda. E eu assim. Pelo amor de Deus. Por favor não. Por favor não. Por favor não. Por favor não. Por favor. Sabe? Eu achei que o Sebas não ia ser do mal. E ele acabou sendo. Não faz o Luca ser do mal também. E tá tudo bem. Porque o Luca está do lado da nossa banda. Está do lado dos nossos protagonistas. E eles conseguem. Eles conseguem desmascarar a seita. E gravar os vídeos ali da seita e tudo mais. Só que. Quando isso é mostrado pro conselho. O conselho. Que é o Marcelo basicamente. Não quer expulsar o Sebas. Porque ele é filho da futura presidente. Da política mais importante do México. E ele decide expulsar o pobre do Luca. O seu próprio filho pra se vingar ainda do filho. Péssimo. Este homem é péssimo. Uma coisa que eu gostei no último episódio. Inclusive. Foi o Esteban dizendo. Que a Jana dava sentido na vida dele. E a Jana falando. Não. Epa. Peraí. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Eu acho que você tem que ter sentido na sua própria vida. Sem colocar a expectativa em outras pessoas. Achei. Sensata. E gostei. Não tinha visto isso acontecendo. Eu não tinha visto isso acontecendo. Se der coming. Mas veio. E eu gostei. Dessa resolução. Então a gente vai pra batalha de bandas. O momento da batalha de bandas acontece. E a banda sem nome. Pode participar dessa final também. Eles ganham a chance de participar. A gente tem três bandas. A banda Colmeia. Que inclusive é formada por dois cantores já famosos ali no México. E nesse momento. No momento em que a banda Colmeia se apresenta. A Emília faz a Laura. Que é uma das cantoras. Chamar ela e a Anja no palco. E a Emília beija a Anja na frente de todo mundo. Só porque a Anja tava achando que a Emília não queria realmente mostrá-la pro mundo. Queria esconder as duas. Este momento é tudo pra mim. E logo em seguida a Emília ainda desiste da competição. Que era a última dela. Era a última competição que ela poderia participar. Porque é o último ano dela na escola. Porque ela já não aguenta mais as mentiras do Sebas. Ela descobre que o Sebas tava envolvido na seita. E ela não quer de jeito nenhum continuar ali. Perfeita. Tudo pra mim. Sério. Ela é tudo. E aí a gente teria nesse momento a apresentação então. Da banda XY. Que é a banda que era do Sebas. E da Emília. Mas a Emília abandona o Sebas. E aí de repente a MJ pensa assim. Puts. Vou lá cantar com o Sebas. Entendeu? Ela entra e canta com o Sebas. Só que assim. Eu entendo a MJ entrar pra cantar. Ela precisava daquela oportunidade. E a banda sem nome tava planejando outra coisa. Eles não estavam planejando cantar. Ela precisava mostrar pros pais dela o talento dela. Mas o que eu não entendo. É ela abraçando o Sebas no final. Tipo assim. Tá. A apresentação foi ótima. Vocês foram muito bem. Mas ele acabou de passar todos os últimos dias tentando te sabotar. Passou as semanas todas te sabotando. E aí você vai lá e abraça ele. Tudo bem cantar. Tudo bem fazer isso porque você precisava. Mas não confraterniz com o inimigo MJ. Entendeu? Eu te defendi. Você cresceu pra mim na temporada inteira. E aí esse final eu fiquei assim ó. Precisava disso? Desse abraço? Então a gente tem a banda sem nome subindo ao palco. E ao invés de cantar eles começam desmascarando tudo e todos no final. Eles contam pra todo mundo que tá ali na plateia o que aconteceu. Porque a escola tinha escondido tudo. E provam o envolvimento dos Sebas. Só que aí no meio da confusão toda que já tava ali formada. A plateia começa a pedir pra eles cantarem. Já tão aí mesmo? Então se apresentem. E eles falam. Ah, a gente agora é a banda Rebelde. Não somos mais sem nome. A cara que a Pilar faz nesse momento foi provavelmente a minha cara. Porque eu me pego um pouco eles darem o nome Rebelde. Sendo que tudo isso se passa no mesmo universo em que RBD existiu. E RBD é a abreviação de Rebelde. Foi assim que surgiu o nome da banda na novela em 2004. Mas, tudo bem. Eu passo esse pano. Beleza? Entendeu? É uma banda ali só pro colégio mesmo. Inicialmente. Então tudo bem. Pode chamar Rebelde sim. E eles cantam a faixa Rebelde. Eles cantam o cover da principal música. Da música mais famosa do RBD. E esse final, gente, sério, assim, não tô brincando. Chorei mesmo, assim. Chorei muito. Fiquei muito emocionada. Me trouxe gatilhos da minha infância. Muita nostalgia. Eu sou muito fã do RBD. Eu tenho várias coisas. Eu fui em show. Nunca parei de ser fã do RBD. E me pegou ali naquele momento. Me deu uma nostalgia muito, muito, muito grande. Eu gostei muito. Achei muito emocionante. Enquanto eles vão se apresentando, a gente vai vendo takes de cenas de resoluções dos personagens. Então a gente vê a MJ chateada de não ter participado ali com eles. Mas conversando com os pais dela. A gente vê a Emília conhecendo a mãe da Andy. Fofinhas. E isso ali vai se montando. Mas a temporada acabou com muitas pontas soltas. A gente teve uma cena pós-créditos. Que foi com o Luca indo embora e revelando que o Esteban, né? Filho do Marcelo. Ele joga essa bomba e sai e vai embora. Icônico. Entendeu? Perfeito. E aí a série acaba. A temporada acaba com muita coisa que não foi respondida. Tô muito animada pra segunda temporada chegar logo. Quero muito saber o que vai acontecer na segunda temporada. E por conta disso, eu também preparei um vídeo falando sobre o final. Sobre as pontas soltas e sobre a segunda temporada. Esse vídeo vai sair muito em breve. Então eu vou postar o vídeo que eu tô gravando hoje aqui. Falando com vocês no dia 5. E acho que no dia 6 eu já posto o vídeo sobre as pontas soltas e a segunda temporada. E é onde eu vou falar tudinho que ficou em aberto e tudo que eu acho que vai acontecer. Mas assim, precisa acontecer. A temporada, a próxima temporada já está confirmada. Já foi até gravada. Então pelo menos a gente sabe que a série não vai ser cancelada. Gente, eu gostei muito da série. Muito mesmo. Entregou exatamente o que eu esperava dela. Entregou exatamente o que a série se propõe a ser. Queria ter visto mais músicas, eu acho. Mais músicas originais. Mais músicas da banda mesmo em conjunto. E não performances tão individuais. Mas acho que a segunda temporada pode entregar mais em relação a isso. É algo que eu quero ver. Porque eu amo a parte musical da série. Mas eu gostei das amizades. Eu gostei dos relacionamentos. Eu amei. Sério. Tudo o que eu esperava. E mais. Já com certeza vai entrar na minha lista de favoritos de 2022. porque deu um pontapé inicial nesse ano em grande estilo. Rebelde, Netflix, conte comigo para tudo. É sobre isso. Eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. De me assistir comentando a temporada por completo. Tentei passar por todos os episódios e comentar os pontos altos com vocês. Fazer uma crítica de uma forma mais descontraída. Espero que tenha sido interessante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem me ajudado até o final. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Deixem um joinha. Comentem qual foi o personagem favorito de vocês. Quem ficou até o final do vídeo tem que comentar aqui embaixo o seu personagem favorito. Tá bom? E é isso. Se inscrevam no canal porque vai ter muitos outros vídeos de Rebelde Netflix aqui. Já tem alguns outros. E a gente vai continuar falando sobre essa produção. Um beijo grande. E até a próxima. E até a próxima.